Você vai bem, se bem comigo Você é meu amigo e meu bem Fica bem, mas vinha só comigo Você vai comigo aonde eu fui Você vai bem, se bem comigo Você tem teu amigo e teu bem Fica bem, mas vinha só comigo Quando o sol se vai, a lua amarela Fica colada no céu, cheio de estrelas Se essa lua fosse que venha Ninguém chegava perto dela A não seria nem você, a não pagava pra ver Mários dois no canal do que eu vou Mários juntos parecendo Na lua, na lua, na casa, em casa Na casa, na boca, em casa Você vai comigo aonde eu fui Você vai bem, se bem comigo Se é meu amigo e teu bem Fica bem, mas vinha só comigo Você vai comigo aonde eu fui Você vai bem, se bem comigo Se é meu amigo e teu bem Fica bem, mas vinha só comigo Fica bem, mas vinha só comigo Legenda Adriana Zanotto